A partir de agora você confere informações sobre o leilão de concessão do terminal pesqueiro daqui de Natal, as novidades sobre o programa Pé de Meia e também a abertura da temporada 2024 da Orquestra Sinfônica aqui do Estado. Eu sou Douglas Lopes e essa é a segunda edição do Drops TN de hoje. E o Ministério da Pesca publicou um edital para o leilão de concessão do terminal pesqueiro daqui de Natal. O vencedor da licitação poderá administrar o terminal durante 20 anos. Um atrativo para a participação do licitante é que o valor mínimo de outorga necessário para classificar-se no leilão será de apenas R$ 1,00. E os acusados de envolvimento na morte de um policial militar em Felipe Camarão receberam habeas corpus. Os acusados receberam habeas corpus mediante o uso de monitoramento eletrônico e a submissão a outras medidas cautelares. Eles são acusados de estar envolvidos na morte do sargento João Vitor Serafim, morto a tiros em Felipe Camarão em junho do ano passado. E o programa Pé de Meia beneficia mais de 55 mil estudantes da rede estadual de ensino. Os dados dos estudantes foram enviados pela Secretaria de Estado e da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. E eles foram selecionados pelo Ministério da Educação. O número de estudantes aprovados foi divulgado na manhã desta segunda-feira, data em que foi marcada pelo anúncio do pagamento da primeira parcela do Pé de Meia. E para você que curte música clássica, essa é uma boa pedida, já que a Orquestra Sinfônica do Estado abrirá a temporada deste ano no Teatro Alberto Maranhão nesta quarta-feira. O espetáculo celebra as festividades da Páscoa e também os 180 anos de nascimento do compositor clássico Nikolai Karsakoff. Os ingressos gratuitos serão distribuídos em dois lotes. Bom, mais um Drops indo para a conta. Para mais informações, você pode acessar o portal da Tribuna do Norte checando estas e outras matérias. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho